Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco e claro, o assunto principal é Alex Teixeira, Alex Teixeira aceitou a proposta do Vasco, Alex Teixeira será jogador do Vasco, faltam poucos detalhes para Alex Teixeira assinar o seu contrato e se tornar oficialmente jogador do clube de regatas Vasco da Gama, então nesse vídeo você vai saber todos os detalhes dessa negociação, vamos dar aqui uma resumida no que está acontecendo, mas já pode comemorar torcedor vascaíno que Alex Teixeira está voltando para casa e vai ser fundamental para o Vasco nessa Série B de Campeonato Brasileiro, além disso a gente vai falar aqui também sobre Bruno Nazari, que se despediu do Vasco oficialmente e também sobre o interesse do Vasco no atacante Mikael, ex-Sport Recife e que está no futebol italiano, beleza? Então vai rodar a vinheta antes, você deixa aquele like, deixa o like aí que é muito importante, aquele like também para comemorar o retorno de Alex Teixeira, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começa com o recadinho da Mais Ágil, você que quer antecipar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil que eles vão te orientar e vão te ajudar, para entrar em contato com eles é rapidinho, tem um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, você vai ser direcionado para o WhatsApp e lá a Mais Ágil vai te atender muito bem, beleza? Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, acabou a espera, né? Alex Teixeira aceitou a proposta do Vasco em reunião realizada hoje pela manhã no CT Marcio Barbosa. O atacante foi lá para se encontrar com a diretoria do Vasco, né? Carlos Brasil, Vitor Roma, VP de Marketing, foi apresentado a ele o projeto, né? Que o Vasco tinha ali para repatriá-lo e o Alex Teixeira deu ok, disse sim. A reunião durou cerca de duas horas e Alex Teixeira aceitou tudo o que o Vasco ofereceu ao jogador. Agora é o seguinte, a coisa está com o Vasco e o empresário do jogador, né? Para redigir ali os últimos detalhes do contrato e assinar de forma oficial. Alex Teixeira será jogador do Vasco inicialmente até o final dessa Série B de 2022, até o final desse ano e tem a opção de renovação por mais uma temporada, a temporada de 2023. Então, meu amigo, Alex Teixeira será jogador do Vasco, já deu ok, já aceitou a proposta vascaína, uma baita contratação do Vasco, né? Para essa janela de transferências. O Globosport.com publicou mais alguns detalhes, né? Sobre como foi essa negociação hoje, o encontro entre Alex Teixeira e a diretoria do Vasco e a gente vai dar uma olhada juntos aqui. O Globosport coloca no título Alex Teixeira aceita a proposta do Vasco. Atacante de 32 anos foi ao CT do clube e deu ok para a negociação. Diretoria vê acordo encaminhado e vai se reunir com o staff do atleta para fechar detalhes antes da assinatura. E aí a matéria diz o seguinte, o Vasco deixou bem encaminhado a contratação de Alex Teixeira. O atacante se reuniu na manhã dessa terça-feira com o gerente de futebol Carlos Brasil e deu ok para a negociação. O clube agora vai conversar com o empresário do jogador e com os advogados para ajustar os detalhes finais. O contrato será até dezembro desse ano com opção de renovação. Alex Teixeira chegou ao CT do Vasco por volta das 10 horas da manhã, se reuniu com o Carlos Brasil e ouviu a proposta do clube. O encontro durou ali cerca de duas horas. Alex gostou do que ouviu e deu o sinal verde para a diretoria e seu staff concluírem a negociação. Alex Teixeira estava livre no mercado há duas semanas, desde que rescindiu seu contrato com o Besiktas da Turquia, o seu último clube lá na Europa. O atacante foi procurado na semana passada pelo Vasco e desde o início das conversas demonstrou muita vontade de retornar, o que acabou facilitando e muito a negociação. Então, meu amigo, é isso. Alex Teixeira, cara, é só parabenizar mesmo o Alex Teixeira, porque ele tem muito mercado aqui no futebol brasileiro, ele poderia ir para um Atlético Mineiro da vida e para o Palmeiras, que demonstrou interesse nele também, o Botafogo demonstrou interesse nele, clubes que estão jogando a primeira divisão, mas ele optou por voltar ao Vasco, mesmo numa Série B, por ser o seu clube do coração, por ser o clube que formou ele como jogador, por cumprir uma promessa que ele fez lá atrás quando saiu, de que voltaria ao Vasco, de que no Brasil a sua primeira opção sempre seria o Vasco. Então, já está com a vida resolvida, já está aí com muito dinheiro, graças a Deus, ele cumpre essa promessa e volta ao Vasco da Gama. Inclusive, no vídeo que eu postei hoje pela manhã, eu coloquei um trecho de uma entrevista do Alex Teixeira, lá em 2010, uma entrevista para Amo Vasco TV, onde ele faz essa promessa que iria voltar. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para pedir desculpas aqui ao Felipe, a Amo Vasco TV, o pessoal lá que faz um trabalho muito bacana, porque eu recebi o vídeo, estava rodando no WhatsApp e o vídeo estava com a logo da Amo Vasco cortada, e acabou que o vídeo foi para o ar aqui sem a logo da Amo Vasco TV. Então, de coração aqui peço desculpas ao Felipe, ao pessoal da Amo Vasco e peço a você que é inscrito aqui no meu canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal Amo Vasco TV, para você se inscrever lá, que cara, é um canal referência aqui sobre o Vasco na internet. Foi o primeiro canal sobre o Vasco na internet que surgiu. Ficou um tempo parado e agora eles voltaram com tudo aí. Então, dá essa moral também para o pessoal lá que faz um trabalho muito bacana, e o link está aqui na descrição, é só você clicar, se inscreva lá e apoia também o trabalho dos vascaínos que estão correndo atrás e fazendo um excelente trabalho de cobertura do Vasco da Gama. Vlog no estádio, cara, um dos primeiros canais a fazer isso foi a Amo Vasco TV, né? Hoje em dia eu faço vlog aqui no canal, mas a Amo Vasco já fazia isso lá em 2008, 2009. Então, a galera que começou aqui, capinou a roça, né? Para a gente poder caminhar. Então, tenho muito respeito pela Amo Vasco e fiquei muito chateado, né? Por conta do vídeo ter sido publicado aqui no canal sem o logo deles. Mas foi a forma que eu recebi no WhatsApp e acabou que eu joguei aqui do jeito que eu recebi, não prestei muita atenção nisso, né? Mas enfim, tamo junto, Amo Vasco TV, parabéns pelo trabalho e a rapaziada pode se inscrever no link que está aqui na descrição desse vídeo. Mas enfim, continuando aqui a falar de Alex Teixeira, cara, chegou a hora agora do torcedor dar a resposta também, né? O Vasco espera muito retorno de sócio torcedor, né? Com essa contratação do Alex Teixeira. Ele vai ser ali o cara do sócio torcedor, né? Vai ser ali o garoto propaganda do sócio torcedor. Então, é a hora do torcedor, mais uma vez, abraçar o sócio torcedor do Vasco. O site do sócio gigante, inclusive, já estava travando hoje, né? Assim que saiu a informação que o Alex Teixeira aceitou a proposta, o site do sócio gigante já estava travando porque a galera já estava lá para se associar. Então, vamos aí fazer uma campanha para o Vascão bater o 100 do sócio de novo, hein? Para comemorar esse retorno do Vasco para a primeira divisão, que o Vasco vai voltar e também para coroar essa grande contratação do Alex Teixeira. É hora de virar sócio. Está sobrando aquele dinheirinho. É claro que tem outras prioridades, né? O Brasil está num momento difícil. Prioridade é as contas de casa, filho, família. Mas se está sobrando aquele dinheirinho, faz aquele sócio mais baratinho mesmo e vamos que vamos ajudar o nosso Vascão a ficar cada vez mais forte. Então é isso, né? Alex Teixeira de volta. Se você está feliz, deixa o like. Se você está feliz, também comenta aqui, cara. Fala aí como você encarou essa notícia. Muita gente não estava nem acreditando que a coisa realmente ia acontecer porque no Vasco tudo dá errado, né? No Vasco uma hora, putz, eu tenho certeza que deve ter gente que até agora está... Não, ele não assinou ainda. Não assinou ainda, só deu ok, mas ainda não assinou. Não vamos comemorar antes da hora, não. O Vasco caído é desconfiado, né? Mas o Alex Teixeira já deu a palavra, será jogador do Vasco. E enfim, agora é realmente só aguardar para ver o Alex Teixeira desfilando em campo mais uma vez com a camisa do Vascão. E aí, gostou do retorno de Alex Teixeira? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Bom, vamos aqui falar de outras coisas também rapidinho, né? Parte final desse vídeo. Ontem à noite surgiu a informação dos companheiros do Papo na Corina que o Mikael, atacante que está no futebol italiano, recebeu ali uma sondagem do Vasco, né? O Vasco procurou saber mais sobre o jogador. Inclusive, o empresário do Mikael confirmou a sondagem do Vasco, né? O Felipe Silva conversou com o empresário do atacante Mikael que confirmou que o Vasco realmente procurou para saber sobre o jogador, mas o Vasco não avançou no interesse. O Mikael é um atacante jovem que tem muito potencial e que seria realmente uma boa contratação. Mas a informação que a gente tem é que o salário do Mikael é um pouco acima da realidade, né? Ele está ganhando muito lá no futebol italiano. O clube até aceita emprestar o jogador, mas com 100% do salário pago por quem está pegando o empréstimo. E o salário dele, nesse momento, é acima do teto salarial do Vasco, né? Principalmente para esse ano de Série B. Então, a coisa com o Mikael não deve avançar. Uma última informação, Bruno Nazário. Bruno Nazário publicou uma mensagem de despedida ali ao Vasco da Gama, né? O jogador está a caminho do Juventude. Já foi liberado pelo Vasco. Ele postou o seguinte. Obrigado, Vasco. Sentimento de gratidão por tudo que vivi aqui. Agradeço a cada um que me incentivou e acreditou em meu trabalho. Desde a diretoria, companheiros e até essa torcida apaixonada. Vou para um novo desafio, mas seguirei torcendo de longe para que o clube volte para o lugar que nunca deveria ter saído. Obrigado a todos. Foi a mensagem do Bruno Nazário. Enfim, boa sorte aí com o Bruno Nazário na sequência de sua carreira. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like esperto, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.